Rei de Itabaiana, salve o rei da Bahia E os reis que eu não falei, verso, falam não Meu coração, salve o rei dos índios Salve o rei Servajão E os reis que eu não falei, verso, falam não Meu coração, salve o rei dos índios Salve o rei Servajão Rei da bandeira, o rei da maresia Rei de Itabaiana, salve o rei da Bahia E os reis que eu não falei, verso, falam não Meu coração, salve o rei dos índios Salve o rei Servajão Salve o rei dos índios Salve o rei Servajão Salve o rei dos índios Salve o rei Sebastião Salve o rei dos índios Salve o rei Sebastião Salve o rei dos índios Salve o rei Sebastião Salve o rei dos índios Salve o rei Sebastião Salve todos os reis, rainhas